Olá, tudo bom com você? Bom pessoal, hoje eu estou aqui para explicar para vocês que eu decidi que os vídeos de todos os sábados serão vídeos com lições espirituais, isso mesmo. Eu vou estar trazendo mensagens da Bíblia, lições de vida, contos de sábios hindus, chineses. Então eu vou selecionar uma coletânea durante o ano de 2019 de conhecimentos e histórias de sabedoria para que você tenha mais inteligência espiritual, inteligência sensorial, inteligência do sexto sentido. E hoje eu vou contar para vocês sobre a prioridade das coisas. Essa é uma história antiga, eu não sei precisar bem a origem dela, mas eu quero te pedir que preste bastante atenção. Se para você prestar atenção você precisa colocar um fone e fechar os olhos, então este é o momento. Coloque um fone, feche seus olhos, fique ligado porque a lição de moral dessa história pode transformar sua vida. Antes de tudo eu quero logo lhe pedir que se inscreva, deixe o seu like esperto aí no canal para que a gente possa estar crescendo e trazendo mais vídeos e mais qualidade de vida para você. Vamos lá? Vou contar uma historinha para você. Atenção! Um mestre foi questionado por seu discípulo sobre a real importância das coisas. Ao invés de responder-lhe a pergunta, pediu ao discípulo que pegasse um vaso de boca larga e colocasse algumas pedras grandes dentro dele. Assim feito, o mestre perguntou ao discípulo, o vaso está cheio? O discípulo respondeu, sim. Então o mestre pediu ao discípulo que colocasse um monte de pedregulhos dentro do vaso. E agora, ele está cheio? Sim. Novamente o mestre pediu ao discípulo que colocasse água. Caramba, cabe coisa nesse vaso aí? Nesse ponto o discípulo prontamente disse, entendi mestre, a real importância das coisas está na forma como as amarzenamos. O mestre respondeu, não. O vaso só pode ser cheio desta forma, porque as grandes coisas foram colocadas primeiro, depois as menores. E assim por diante, assim também é a vida. Priorize sua vida com as coisas que realmente são importantes e que são grandes, como a sua família, seus amigos, seu desenvolvimento pessoal e profissional. Depois priorize as coisas menores. Se você tivesse começado a encher o vaso com pedregulhos, as pedras grandes jamais caberiam nele. Assim também, se você se ocupar apenas com as coisas pequenas, as grandes nunca terão espaço em sua vida. Então saiba priorizar e colocar em... priorizar coisas pequenas. E todas as demais coisas acontecerão em sua vida. Às vezes uma dificuldade que você está tendo agora é porque você está priorizando coisas pequenas, ao invés de priorizar grandes coisas. O que que você aprendeu com essa história? O que que você achou dessa história? Você vivenciou alguma coisa em que você antes priorizava coisas pequenas? Você viu aqui como o homem organizou, né? Família, amigos, relacionamento, trabalho. Você já imaginou? Tem muitas pessoas que colocam o trabalho em primeiro lugar e isso acaba desestruturando e afetando a sua família. Você tem feito isso? Ah, professora Keila, você está querendo dizer então que o meu trabalho não é importante? Não, eu estou querendo dizer que você precisa dar tempo para todas as coisas. Todas as coisas precisam de sua atenção, com equilíbrio, com sabedoria, sempre colocando as pedras grandes em primeiro lugar. O que verdadeiramente é importante, precisa vir em primeiro e assim sucessivamente e você vai ter uma excelente administração da sua vida. Um beijo, se inscreva, divulgue, marque pessoas e se embora minha gente, porque esse ano de 2019 promete muito crescimento, prosperidade e bênção para a sua vida.